A grande literatura bradoquiana universal, mais o bradoquianismo digital, apresenta Irã FR Bradoque, poeta e escritor, e sua quadrilogia mais livro bradoquiano perdido, com vocês, Irã FR Bradoque Caralho e zumbado e cheio de multidão, o cigarro se pega enquanto o farol do carro reduzia, feitor de pneu queimado penetra seus pulmões com certas zonas, a morte do dia A exurreição da poesia, costa o dia que é corragem e utopia, a dor dessa rua ganha outra vida, fede a grume e a grama, o alimento está boa na fama E pega uma turma nervosa de novo, ouve o cigarro, tentou penetrar o bar, mas foi barrado, uma mulher passou, mas dele foi cobrado Achou tudo aquilo engraçado, parece que fica indignado, é voltado, sem ficar de pregóis, interesseiras, nefeitas, putas, néficas, héteros e homo afetivo Tudo muito doido e chapado, de tanta gente, mas parece um feriado, a madrugada chega e ele pega o cigarro Mas ele nega, até o caro leitor, mas a madrugada fria, dura, lenta, lhe espera, céu limpo, seteira, o habitante vai, por entre homens e mulheres Naquela noite de lua cheia, só também camorra contemporânea do velho de outra rua Aqui todos os vícios me seguem, cabra da peste, o ambiente vagueia, por entre as picos, saciando todos os seus vícios Sem parceira, o inferno na rua dá uma fama, sobre a lua cheia, dois homens afetivos, novinhos se beijam A cachaça badeia, acabou a cerveja, alguém vai no chão, comida na calçada A viatura passa, o policial olha para a mudidão, com olhos de gavião Tem que identificar, tudo a dor não era como olhar pro mar, mar que gente Lavas astrais, preguina nas aulas viciadas, maus pensamentos, a ouro e fumaça E o habitante da rua dá uma fama, não tem cama, é universal a grande literatura bradoviana E o habitante tenta voltar àquela rua, como ciclo vicioso Mas acaba voltando de novo, como ciclo é uma cabra dança O dia amanhece e o habitante desaparece, cê já faz deixar a rua dá uma fama Lavas astrais, são e preguina nas aulas viciadas, cê já vai soltar Vampirizando em um ciclo totalmente vicioso, até a noite voltar de novo Nessa rua, nunca falta cigarros e cana Seja bem-vindo, caras leitores, ouvintes, aqui na rua dá uma fama Bradão Poeta Galera, por vocês eu deixo uma lenda aqui do Graio Os caras vão pra São Paulo e vão pipogar, cachorro da doença, salve! Você acabou de assistir Irã FR Bradoque Poeta e escritor Adquira seus livros digitais Acesse Play Livros no seu celular E adquira O Vulto da Casa Velha O Cemitério dos Poetas Esquecidos O Prisioneiro da Grade do Inferno O Fantasma de uma Mulher E o Oráculo das Poesias De Irã FR Bradoque Ou acesse www.amazon.com.br I call upon the doors of time To praise the thoughts of all eternity This place of black fusion I must escape I'm not a child of death